O processo começa com uma garrafa pet cortada um pouco para cima do meio. O lacre do bico é removido. Ele vai ser útil depois. É preciso lixar a parte de cima, que virou um funil. Uma peneirinha de tule é amarrada com aquele lacre no bico da garrafa. Uma porção de alpiste vai para o fundo, mas essa comida de passarinho pode ser dispensada. O alpiste é como forma de experiência. Para a pessoa fazer mosquitoeira em casa, para ela eliminar os mosquitos, não é necessidade. Com o bico de cabeça para baixo, a armadilha é lacrada com fita isolante. É para poder marcar até onde é para a gente pôr a água. É na água que a fêmea põe os ovos. Só que presos na Arapuca, larvas ou mosquitos não tem como sair. O mosquito vem aqui, aí ele bota o ovo, aí nasce a larva pequena, aí ela passa por esses furinhos aqui, tá vendo? Aí ela come o alpiste, aí quando ela já comeu, ela está grande o suficiente e ela não consegue passar mais. Aí ela cresce para a pulpa e depois para o mosquito e não consegue sair porque aqui está tampado. A armadilha já existia, não foi inventada pelas crianças. Saber fazer é parte da aula de ciências. Cada criança levou uma mosquitoeira para casa, certo? Depois disso, nós linkamos uma coisa com a outra, porque a mosquitoeira, ela ajuda a sociedade. Além de construir a mosquitoeira, as crianças criaram um vídeo que ensina como fazer a armadilha. O material vai estar disponível na internet a partir de segunda-feira com o título Mosquitoeira. A mosquitoeira fica pronta em cinco minutos e custa quase nada. Mas será que funciona mesmo? Funciona, funciona demais. A gente funciona para lugares que tem muito mosquito e muita larva, funciona.